Esta casa tem uma certidão de nascimento. Está ali em cima a Constituição de 1822, comemorámo-la recentemente. E tem um primeiro ato. Passamos todos os dias ao pé da sala do Senado pela pintura do deputado que propôs a extinção da Inquisição, que era uma máquina de conversão forçada que durou séculos neste país e que dizia tu és judeu, tens de ser cristão, tu és protestante, tu tens de ser católico, tu és ateu, tens de acreditar em Deus. Portanto, aquilo que estamos a tratar aqui hoje é da função primordial de um Parlamento, de qualquer Parlamento, garantir o direito à livre consciência, à autonomia, ao desenvolvimento da personalidade. Que ninguém possa dizer agora, no século XXI, tu tens esta orientação sexual, tens de ter outra. Tu tens esta identidade de género, tens de ter outra. E para isso vamos-te submeter a uma conversão forçada. Portanto, isto que estamos a discutir aqui hoje não é modernices, é modernidade. É aquilo para que serve esta casa, desde que esta casa nasceu. E ao estarmos a discuti-lo aqui hoje, nas várias propostas que foram apresentadas, incluindo uma do livro, que pretende alterar a Lei 38 de 2018, que estabelece o direito à autodeterminação de identidade, e alterar o Código Penal, para que passe a ser crime, o que é evidentemente crime, que é querer forçar a consciência e orientação de alguém, estamos a fazer aquilo para que os Parlamentos servem. para defender o que está na Constituição, o direito à livre expressão, ao livre desenvolvimento da personalidade. Porque, depois de 40 anos, passaram apenas, desde que a homossexualidade em Portugal deixou de ser crime. 30 anos depois de deixar de ser considerada doença. depois de um século XX, em que talvez o maior gênio que nos livrou do nazismo na Segunda Guerra Mundial, o gênio da matemática Alan Turing, foi sujeito depois a práticas de conversão forçada, a castração química, entrou em depressão e suicidou-se, foi a paga que ele teve por ter decifrado os códigos dos nazis na Segunda Guerra Mundial, o século XXI tem que ser diferente. E, por isso, apelo a todos os partidos representados nesta Câmara a que aprovem várias destas propostas, que as deixem ir até à especialidade, que não escolham uma sobre as outras e que façamos uma proposta de lei que sirva a este Parlamento, nos 200 anos daquela Constituição, para fazer aquilo para que os Parlamentos servem. Não se cura o que não é doença, não se cura o que não é crime e nunca, nunca se pode forçar a consciência.